Pé deu, pé comeu, sem ensaio nem desdém, seu gajo de vintém. São Moura, água com sal, no carteado vira sinal, tesoura contra pedra, coração leva pau. Pé deu, pé comeu, sem ensaio nem desdém, seu gajo de vintém. Vira sede, valente e rival, tranquilo homem, sem vacilo, ganho num numeral. Pé deu, pé comeu, sem ensaio nem desdém, seu pano de armazém. Loco, na valentia, truco, a loteria, minha fama heavy metal, faz o zama parecer até normal. O facão vai partir a mesa, palavrão vai pagar a despesa, seu bago de adega. Pé deu, pé comeu, sem ensaio nem desdém, seu gajo de vintém. São Moura, água com sal, no carteado vira sinal, tesoura contra pedra, coração leva pau. Pé deu, pé comeu, sem ensaio nem desdém, seu gajo de vintém. Pé deu, pé comeu, sem ensaio nem desdém, seu pano de armazém. Lucro, na valentia, truco, na loteria, minha fama heavy metal, faz o zama parecer até normal. O facão vai partir a mesa, palavrão vai pagar a despesa, seu bago de adega. Tem medo, gato e pedra, feche cedo essa bodega. O facão vai partir a mesa, palavrão vai pagar a despesa, seu bago de adega. Tem medo, gato e pedra, feche cedo essa bodega. Tem medo, gato e pedra, feche cedo essa salutinha. Obrigado.